Eita, eita, que a feira também. É, a feira já tá tomando jeito pra se encerrar, né? Já fracana, depois de 10 horas ela começa dando uma fracada. É, aqui, mas ainda tem bastante pessoas aqui. Aí, eu tirei um... Aê, Desi! Me senta aqui, ó. Aê! Aê, Desi! Aê! Só tem o... Só tem filé nessa mesa aqui, ó. Só tem pastor aqui, ó. É, só tem pastor. Botei o aí na feixa de vídeo, ó. Aê, Desi! Aê, Desi! É, Desi! É, Desi! É, Obrigado! Eu não posso, não posso mais. Não tem sua saúde, não. Aê! Olha aqui! Isso é bom demais, homem! A turma da Pitombeira! A turma da Pitombeira! A turma da Pitombeira! A turma da Pitombeira! E essa morena pra sair no filme aí? É bacana! Competa! Competa, viu? Aê! 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 É mesmo! Dá um maluco pra Neguinho lá, Vicente! São Paulo! Ô! Neguinho! Olha que seu irmão tá aqui! Isso, Vicente! Aê! Tem pastor ali, ó! Tem pastor! Ele vai vir lá! Tem pastor! Ele toda... Toda aqui tá assistindo! Que beleza, hein! É o poeta! É o poeta! Olha! Aê, rapaz! Ó o formego aí na área, gente! Vota a sério, não foi? E aqui tá o... O zagueirão! O meu zagueirão do... Seu tio! Só o ouro! Aê! Que feira legal! Tá bom? É que vou passar por ali pra encerrar a feira! Eita buraco danado! Onde é, pai? Aê, meu filho! Vamos ver por ali se Dona Mariquinha tá no ponto hoje! Aê, José! Aê, José! Aê, José! Aê, José! O senhor é que vai ter mais beijo! Tua alegria, José? Tudo bem? Você tá bem mesmo? Tô em paz! Graças a Deus, eu tô aqui! Tá mais novo! Tô... Competei 70€ essa semana, viu? Tá... Tá certo! Ele só ficou mais novo, meu! Fiquei, né?! Valeu, Vicente! Valeu! Aê! Olha a roseira bonita por aqui Espirradeira Como chamava na minha tereza Vai passar aí Na Record, na Globo É na Globo É Vicente de Paula Um canal Acho que a noite eu já tenho colocado Esse velho aqui Ele é Ele é idiota Quebra o canal O que é Zé? O teu nome é? É Juacir Ah Juacir Isso daqui é dos Moróis Não era Você é irmão da mulher Seu Marquinhos Você era amigo do meu pai Tá bom Quando chegar em casa eu lhe Daqui pra amanhã Bem cedo eu começo Porque tem que fazer uns trabalhos depois É de estar mais aí Eu gosto de mostrar a feira da nossa cidade Apesar de estar mais fraca Mas vai crescendo devagar Valeu gente Tá só o canto Oi Aí São Alexandre Salveiro Aê garoto Bom dia Oi meu filho Boa feira aí Viu Passando aqui pra convidar a galera Dia 12 A galerinha daqui Tá pertinho As criançadas Pra gente tá lá no ginásio de esporte Lá com a galera lá Valeu Valeu Obrigado meu filho Valeu Olha aqui A feira se estendendo Pra cá Que era a filha da panela Legal Por cima aqui Você tem Imagem ali Daí Do busto De rogaciano Ó o ouro Aqui tá só Dando mariquinha Hoje Saiu Uma casinha dela Daqui Ó Bem no trato Ae Alias de novo Ae Ae Ratão Olha aqui Subindo aqui Em procura da igreja Ae Tá lá A feira do rolo Também já tá no fim Daqui É Praça Pai João Leite Uma nova Paisagem Pra você Aí no detalhe Ó Olha aqui Na frente da igreja Aqui um espaço Esse espaço aqui Muito Sempre foi muito bom Aqui a gente jogou muito futebol Nesse tempo Quase não passava carro aqui Jogava futebol Aqui Tempo de educação física Né Quem não lembra Por aqui Só que não era bom desse jeito Não Era o calçamento mesmo Duro Na pedra E a gente jogava Se fosse desse jeito Era uma quadra Era bom demais Hoje É carro pra lá É carro pra cá Aqui Quando a gente Aqui nos anos 78 79 Por aí Assim Aqui Passava um carro Perdido De manhãzinha A gente vinha Né E Às vezes passava Seu Moisés Que ia pra feira Paretama Às vezes Julinho Passava mais cedo Às vezes Alguns Bezerra Passava por aqui Mané Bezerra O Carlinho O Zé Branco Às vezes passava Eles Que tinha carro Alguns Poucos Poucos carros E depois Não Não Tinha Não tinha Quase carro Transitando aqui Hoje É assim Né Essa Esse multirão De carro Passando aqui É até difícil A gente passar a pé Aqui Mas imagine A gente jogava Futebol aqui Era tipo uma quadra A gente Botava barra De De pedra No meio da rua E aqui A gente jogava Era O caceto Radiava aqui Zé Dalberto Era tão bruto Que era capaz De arrancar As pedras Do calçamento Zé Dalberto Biosne Eram os tratores Daqui Jogou muito Muitos camaradas Só o Bernardo Garapa Ficava de coca Assistindo nós jogar Ligava Sempre Carro de coca Sentado na calçada Da igreja ali Escondido Com frio E a gente chegava aqui Quando o dia Ia clareando Quando o dia Ia clareando A gente chegava aqui É Quatro e meia da manhã Aí ia chegando Pra começar a jogar E a educação física Era de sete horas da manhã Tinha que estar Que era uma matéria Que a gente tinha que pagar Então a gente Funcionou por aqui Muitas pessoas Passaram por aqui Mesmo antes Desse tempo Que eu estou falando Antes Eram os alunos Que estudavam Aqui no colégio municipal É Filtã Arinaldo É Muita gente Galeguinho Galeguinho jogava Muita bola Não era bruto Como nós não Jorge Tibu Neguinho Viana Era uma turma donada Era Alcide Bônus Olavo Salvini Era muita gente Tudinho mais ou menos Dessa Desse tempo Aê Beleza? Então um abração aí Fazendo muito vento Hoje está ruim de fazer Dessa hora Geralmente venta demais Dessa hora Dessa hora Dessa hora Obrigado.